66 anos, hein? Parabéns, HC! E vou lembrar um pouquinho do nosso contato que a gente teve. Era na década de 70, eu tinha cabelos pretos ainda e fui trabalhar no SAMB, Serviço de Assistência Médica Estatística, lá nas Mangueiras. Depois eu fui trabalhar na sessão do pessoal, lembro bem. E na sessão do pessoal, quando eu vejo hoje esses médicos internacionais conhecidos, médicos e médicas, eu me lembro que muitas daquelas pastas da candidatos à vaga de residência passaram pelas minhas mãos. São histórias e histórias que nós temos juntos. E recentemente você me convidou, HC, para fazer parte desse projeto de inclusão, o Ninguém Ficar Pra Trás. É isso que me leva a dizer pra você, meus parabéns! Ninguém Ficar Pra Trás